Agora eu vou Gente, agora Será que eu sou o pedaço daqui? Não, é só sentar Ai, gente, vai dar um pouquinho Eu quero ver A minha escola é muito maior Ai, Maria Tá louco Sentei Eu não consigo sentar aqui até agora É, só estou aqui até agora Ai, Maria A bonita Praça de São Angúva, Rio Grande do Sul